Aqui mostrando a de manhã de segunda-feira aqui na Parque Viana E aqui os bastidores, os vaqueiros que estão aguardando esse momento para ir para as pistas E aqui mostrando aqui um pouquinho desse momento, tudo bem? Bacana aqui a festa do Viana Valeu meu amigo E você está na disputa? Boa mesmo, cara Maravilha, mas feliz que você foi campeão porque você está bem com o jogo Participou, sustentou até hoje, segunda-feira Mas é assim mesmo, alguém tem que sair, né? Tem quarta-feira correndo, né cara? E aí, tudo bem, foi classificado, veio para a disputa, é assim mesmo Maravilha Ô rapaz, é de onde? Qual cidade vocês são? Paulo dos Ferros e o Grande Morte, participando da festa do Viana Mostra que a participação de cada um dos vaqueiros, mesmo de outros estados, é bem-vindo Engrandece, show de bola, tá vendo aí? Todos que participam gostam e vem elogio nesse momento aqui da festa do Viana Porque bacana, uma das grandes vaquejadas do estado do Ceará Aqui fazendo parte dessa grande vaquejada Meu companheiro, e aí meu grande? Tá na disputa já ainda? Como é que tá a adrenalina do coração com esse momento importante? Porque quando chega esse momento o negócio pega, né? É, adrenalina tá demais aqui Vaquejada boa, boiada excelente Tamo aí pegada aí Como é que tá a emoção de cada momento que passa, chega a sua vez e o coração dispara É, tamo pegada aí, sensação demais, né? Sensação demais Vaquejada desse tamanho, né? Tamo aí no meio dos grandes profissionais Tamo aí na vaquejada do Viana Nós estamos de São André do Peixe, para aí Olha aí, a Paraíba marcante presença da vaquejada do Viana E a Paraíba com esperança e quem sabe aí, Deus ajude que você leva uma parte dessa premiação, né? Se Deus quiser, vamos lutar para isso, né? Vai, show Boa sorte para vocês, representação bacana Aqui quem é cidadão? Faz parte também da equipe? O padrão, o padrão da gente Opa, rapaz, pois bem, meu irmão, como é que tá? O senhor, o senhor como veterano das vaquejadas, acredito que deve ser Ou investir nessa